Ladrões forçaram a porta da frente e entraram na escola durante a madrugada dessa quarta-feira. Dentro do colégio, arrebentaram gavetas, quebraram portas e roubaram equipamentos eletrônicos e fotográficos. Significativo o prejuízo. Dois notebooks roubados, data show, câmera fotográfica e certa quantia em dinheiro também. Mas o arrombamento não deve ser investigado pelo distrito policial da área. A Polícia Civil do Piauí está em greve desde o último dia 15. Nessa Assembleia, a categoria anuncia que ingressou com o processo de execução no Tribunal de Justiça do Estado e com o pedido de suspeição do desembarcador, que considerou ilegal a greve anterior de 48 horas. No quinto dia do movimento grevista, o Sindicato dos Policiais Civis está com o discurso cada vez mais afinado contra o secretário de Segurança. Segundo a categoria, Robert Hughes não gosta da Polícia Civil e não tem nenhum interesse em negociar com a categoria. O comportamento do secretário, desde que chegou à frente da pasta da Segurança Pública, é atacar a Polícia Civil. Ele diz, inclusive, que a Polícia Civil está em fase de extinção. Olha, depois dessa gestão, o secretário vai completar 12 anos à frente da Segurança Pública. Nunca nenhum secretário passou tanto tempo. Então o secretário está assinando o atestado de incompetência dele, porque ele não foi capaz de fazer nada para melhorar. E quem perde com isso é a sociedade. E cadê o compromisso dele com o interesse público? Ele achincalha, ele denigre o nome da instituição Polícia Civil, ele chama de boto cor-de-rosa, ele chama de inexpressivo. O ato mais agora repudiante foi dissolver a comissão investigadora do crime organizado. Uma instituição que tem bons e relevantes serviços prestados à sociedade, apenas para massagear o seu próprio ego. Obrigado. Obrigado.